No dia 12 de fevereiro, eu e a Laís estivemos no Shopping Cidade de São Paulo para a programação especial de carnaval. Em frente à loja Re-Happy, tinha um espaço da Pukit com oficina de máscaras. A Laís escolheu o pandinha para fazer a sua máscara de carnaval. E não parou por aí. Além desse espaço, em frente à loja da Re-Happy, lá dentro da loja estavam acontecendo mais atividades especiais de carnaval, além das brincadeiras tradicionais e lugares para tirar foto dentro da loja. No Carnaval dos Pequenos, a diversão é garantida, então dentro da loja tinha contação de histórias em horários específicos. Outra atividade que também estava rolando era o desfile de fantasias. As crianças tiveram a oportunidade de ir fantasiadas à loja e ao se inscreverem poderiam participar do desfile de fantasias. Lógico que a Laís amou, ia colocar em prática tudo o que aprendeu, e lá vai ela desfilar. A Laís foi fantasiada de piratinha e estava toda, toda empolgada com a fantasia dela. A Re-Happy lá já possui alguns espaços onde as crianças podem interagir, tirar fotos e brincar à vontade. É muito divertido e sempre espaçamos por lá. E para finalizar o nosso Carnaval na Re-Happy, no Cidade de São Paulo, junto com a Puket, ouvimos mais uma contação de histórias lá na Re-Happy. E dessa vez foi a Pequena Sereia. Amamos e nos divertimos muito. Obrigado, Shopping Cidade de São Paulo. Obrigado, Re-Happy. Obrigado, Puket.